Olá, meus amores! Na sessão pijamas de hoje, eu vou fazer com vocês uma gemada. Fui criada tomando gemada, principalmente nesses dias frios, aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento tão friozinho assim, de deixar qualquer um encolhido embaixo da coberta. E, normalmente, eu tomaria uma gemada quente nesse momento. Você nunca tomou gemada? Ah, então vamos aprender agora a fazer a gemada e vamos tomar. Gemada. Eu lembro que a minha mãe me dava muito gemada quando estávamos doentes. E tem uma pessoa muito especial, hoje ela não está mais aqui, mas ela fazia muito pra gente. Era a Dona Mirinha, minha avó, minha avó querida. E a Edinola Moreira também. Então, toda vez que a gente ia pra casa delas, elas tinham uma sessão de filme pra gente assistir via filme. E tomava uma gemada quente maravilhosa. Gente, que tempo bom! Que lembrança boa agora! Beijo, Edinola Moreira. Beijo, Eliane, Ione, Miriane, Edinola, Cleide. Beijo no coração, meninas! E vamos fazer essa gemada. Gemada é super, super simples, gente. Gente, a gente precisa de ovos, não sei se vocês conseguem ver, né? São duas gemas, ovos não, sabe gente? É gema, duas gemas. Duas colheres de açúcar. No meu caso aqui eu vou usar uma xícara de leite, uma pitadinha de canela a gosto e cravo que eu esqueci de pegar. E já vou pegar o cravo também. Nós vamos misturar, ó, pra começar, ó, as gemas, tá? Com as duas colheres de açúcar. Aí a gente mistura bem. É facinho, gente, tá? Eu vou misturar isso aqui. Que grudou no fuê. Vou usar outra colher, vou desgrudar e já mostro pra vocês. Gente, ó, a gente vai mexendo, ó. Eu ia até trocar e ia pegar uma colher. Mas aí, ó, a gemada resolveu sair. Tá vendo que tava bem amarelo? Agora tá bem clarinho. Tá? Vamos botar o nosso leite para esquentar. Aí quando ele estiver bem quentinho, aí a gente já vai colocando. Acho que eu já vou botar aqui, ó. Porque sabe o quê? Aproveitei e peguei o cravo da Índia, viu, gente? Eu gosto dessas coisas, viu? Quem tiver também baunilha, se quiser. Também pode botar. Mas eu prefiro assim, só a canela. O cravo da Índia. Vou botar esse leite para esquentar. E depois eu misturo a nossa... O nosso creme de gema, né? Vou misturar bem aqui. Mas já tá bem branquinho, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. O leite tem de estar quente. Pra gente botar esse aqui. O leite já tá bem quentinho. Agora eu vou botar o nosso creme de manteiga. Nesse... No leite, né? E tem de mexer bem, viu, gente? E vai mexendo com o fuê, com a colher de pau que você tiver, né? Vou botar isso aqui pra cá. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Gente, o cheirinho da canela, do cravo. Hum... Eu amo. Isso aqui é ótimo. Muito bom mesmo. Agora eu vou botar na xícara. Tá? Você não precisa mexer muito, não, viu? Vocês... Esperam uns... Três minutinhos, misturando aqui bem. Fogo bem baixinho. E eu já mostro pra vocês. Já na xícara pra desfazer o mais difícil. Que é provar essa delícia. Meus amores, ó. Vou botar na xícara. Olha como fica cremoso. Eu não peneirei, viu? Vocês podem peneirar a gema. Pra tirar a película da gema. Tá? E também pode peneirar. Pra tirar... Essa... O cravo, né? Que tá dentro. Mas eu, como gosto de... Desse jeito, eu vou tomar assim mesmo. Mas, ó. Tá uma delícia. Já falo pra vocês como ficou. Meus amores, voltei. Se vocês gostaram da gemada, da receita da gemada, já curte. Compartilhe essa receita. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Bom, olha. Vou fazer a parte difícil agora. Prova. Gente, isso aqui tá cremoso. Nossa, tá uma delícia. Ai, gente. Que delícia. Que saudade. Vem na nossa mente, assim, as pessoas queridas. Pessoas que fizeram carinho na gente. Que nos agradou. Isso aqui, gente. Pode acreditar. É um super presente. Um beijo no coração. Fica com Deus. Tá? Nosso próximo vídeo do pijama. Fica ligado, hein? Beijo no coração. E até a próxima.